Eita que é cebante, é o nome é Bem folheirido no mais, montei no pingo com a sola De violão na sacola, fui visitar meu compadre Agalope toda a estrada, dando asa pro tostado Para encurtar a distância, até o rincão do lajeado Para encurtar a distância, até o rincão do lajeado Faz parte De vez em quando, alarmar os quero, quero Pra fazer uma visita, a quem eu mais considero Faz parte De vez em quando, alarmar os quero, quero Pra fazer uma visita, a quem eu mais considero Por isso eu vim aqui visitar o João Frateado E o Matuxo de vez em quando Seu João Capataz distância Conhecedor do serviço Caprichou nos compromissos Avisado da visita Peleguiou uma ovelhita para um fiebre de regalo Sem esquecer de uma cura, das coavita no gargalo Sem esquecer de uma cura, das coavita no gargalo Faz parte De vez em quando, alarmar os quero, quero Pra fazer uma visita, a quem eu mais considero Faz parte De vez em quando, alarmar os quero, quero Pra fazer uma visita, a quem eu mais considero E depois de aconchegado No calor de uma amizade Assim eu mato a saudade Que mora neste endereço É quem me tem o apreço Por certo sempre me espera Quem não tiver um amigo Tem o coração tapera Quem não tiver um amigo Tem o coração tapera Faz parte De vez em quando, alarmar os quero, quero Pra fazer uma visita, a quem eu mais considero Pra fazer uma visita, a quem eu mais considero Faz parte De vez em quando, alarmar os quero, quero Ei!